Com o início da quaresma aumenta a venda de peixes na feira de Manaus e é bom o consumidor aproveitar, porque segundo os feirantes, este ano o preço não deve subir. 25 já daqui é 10, 25 já daqui é 10. Vale tudo para chamar a atenção do cliente e nas feiras não é diferente. Em cada banca um preço, a disputa pelas vendas já começou. Agora em mês de março a tendência é baixar, porque mês de janeiro foi caríssimo demais, por isso não está com gelado aqui, é congelado. Quem gosta de comer um peixe assado, cozido ou frito, não perde tempo e aproveita o preço. Mas querendo aparecer lá na minha cozinha, eu trabalho na paróquia de São Jorge. Mas nem todo mundo achou diferença. Estou procurando peixe, mas está muito caro, o pobre não tem condição de comprar um peixe, 250 não dá 10 quilos. A média de preço no peixe da feira da Manaus Moderna é de 10 a 20 jaraquis, dependendo do tamanho, por 10 reais. O pacu é vendido 10 unidades por 10 reais e um tambaqui desse tamanho está saindo por 25. Segundo os feirantes, o preço não deve mudar por conta da Semana Santa, quando as vendas aumentam. Tambaqui de 25 e 30. Fechou o filé. 30 reais. E você sabe o porquê do aumento no consumo de peixe na Semana Santa? Nós cristãos deixamos de fazer na sexta-feira da paixão, na quarta-feira de cinzas, nos dias que a igreja pede de fazer alguma coisa, por alguém que nós somos apaixonados. Nós deixamos de fazer por Cristo. É por Ele que nós deixamos de fazer esse sacrifício. Hoje é peixe. É peixe frito. Tô com maré. Toda semana a gente vem aqui comprar peixe.